Bom dia pra nós, qual é o nome? Sidenberg. Ô Sidenberg, você que tá representando a Selormittal? Sim, eu sou gerente de comunicação e responsabilidade social de lá. A Selormittal acho que tá envolvida, tá em todos os empreendimentos que é da cultura da cidade, tá ligada realmente a isso? Com certeza, a gente começou aqui com a Lagoa do Joara, evitabilizamos a pesca, né? Aí veio o restaurante do Joara que a gente tem um apoio, agora o centro de referência e comercialização do artesanato pra gerar não só exposição como venda, mas também a qualificação e aprimoramento das práticas aqui, nós estamos juntos aí com vocês. A Selormittal, galera, tá envolvida nesse projeto desde o começo, o restaurante também, acho que foi a construção da Selorm, é isso? Com certeza, o restaurante, o centro de referência, a parte do empreendedorismo todo, os cursos, parceria, trouxemos também o Sebrae, nós estamos com o Banco do Brasil, a fundação também trabalhou aqui, é um pool de interesses de pessoas, né, fazendo isso funcionar. A Selormittal, ela traz bastante dividendos pra cidade, além desses dividendos, desses impostos que são recolhidos, ela tá envolvida também na responsabilidade social também da cidade, que isso é cultura, né? Com certeza, além disso, além de empregar as pessoas, né, gerar indústria de transformação ao redor, a gente participa muito ativamente, até porque se um tecido social desenvolve, a empresa cresce junto, que a gente precisa das pessoas daqui, pra trabalhar, e precisa de baixa violência, boa educação, isso a gestão daqui da prefeitura tem feito isso de forma admirável, é um prazer pra gente contribuir com isso aí. A força desse artesanato que a gente tá mostrando aqui, é uma coisa, assim, mensurável, que muitas pessoas da cidade, inclusive, não conhecem, imagina de outras cidades, né, Elenor? Com certeza, além de trair turista, a gente vê que a dimensão cultural na sustentabilidade dá ao cidadão referência geográfica do local que ele mora, referência antropológica da vida dele como cidadão, é uma coisa muito importante. Parabéns a você e parabéns a Selome e tal, por esse trabalho magnífico. Obrigado, cara. Tamo junto aí. Responsabilidade social é com a Selome e tal, galera. Olha só, o artesanato da Serra é muito rico, é muito forte. Aquela senhorinha ali, ó, ela faz todo o trabalho dela com escama de peixe. Um trabalho com escama de peixe, vamos ver se a gente registra aqui. Vamos ver se a gente consegue registrar aqui o trabalho de artesanato aqui. que é com escama de peixe. Tudo bom? Olha só, ela vai mostrar aqui, vamos aproveitar aqui, que ela vai estar mostrando para o prefeito. É um trabalho todo feito com, acho que, escama de peixe. Vamos ver. Tem galinha, tem peixe, tem peixe de coco, tem papagaio de escama, quase tudo é escama. Aqui é um aproveitamento de shape de prancha, aquele poleiratano de prancha, recorta e depois cobre com escamas. Aqui também, não, essa aqui é gesso, essa aqui é gesso, mármore, café. Aqui é mármore moído com pó de café e pó de serra. Trabalho diferente, né? Olha a riqueza desse artesanato, coisas que a gente nunca viu em outro canto. Pó do café e o pó de serra, né? E essa aqui foi um trabalho difícil. É a escama da curvina, é a escama da curvina, que é uma escama dura, que nem osso. Então a gente faz ela machetando, ela toda para amolecer, para poder dobrar, para montar. Tanto essa, quanto a corujinha pequenininha, também é dessa mesma escama, dura, né? É a curvina de água gelada, né? Da água fria, é isso aí. Aqui é o porta guardanapo. Aqui também é... A beleza do artesanato aqui da... Dos artesões aqui de... Da Lagoa Joara. Que é um trabalho magnífico, de primeiro mundo. E eu acredito que isso vai vender e muito, e transformar muitas pessoas, das comunidades, de tudo em quanto. Isso é muito importante. Ela está mostrando. Uma coisa que eu acho que é 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 uma coisa que eu É o artesanato aqui A inauguração dessa casa As peças estão passando pela mão Do nosso querido Vidigal Esse homem que Está todo De corpo e alma Na cultura da cidade Qual é o seu nome? Francina Coelho de Oliveira Tudo bem Francina? Hoje está sendo festa, a glória para vocês? Com certeza, maravilhoso Está muito bom, bom demais da conta Fala um pouquinho do trabalho Olha aqui nós temos bolsas De fibras naturais A gente faz uma mistura enorme de fibras Palhas, tecidos São todos esses produtos aqui Que nós trabalhamos Esse material aqui, essas fibras São todas retiradas da lagoa? Não, só a tabuca é retirada da lagoa As outras fibras Vêm lá do Nordeste Que eu sou nordestina Então como eu já trabalhava lá Com as outras fibras Então eu trouxe elas comigo Entendeu? Olha só galera Essa mulher aqui Ela é nordestina Ela trouxe muita bagagem Do Nordeste para cá É isso? Isso, isso Então hoje Eu junto as fibras Eu faço a diversificação do meu produto Com as fibras Misturas de fibra Então temos essa aqui Que é o cinzal Tá? Feito no macramê Isso é uma bolsa maravilhosa Uma bolsa maravilhosa Uma bolsa fecha Para festa Você ir para o shopping Quem está nos assistindo Onde é que ele vai achar essa compra? A faixa dela está de R$ 70 Aí galera, R$ 70 Certo? Se isso sair daqui For o shopping Vitória E ser exemplo Verdade Verdade? E a gente expõe no shopping Vitória Ah é? A gente expõe três vezes por ano O shopping para a costa Shopping Vitória No shopping para a da costa É da costa Então está no shopping o material Então essa aqui é a parte de vocês É você e mais quantos aqui? Olha aqui nós cinco Para trabalhar com as fibras Nós estamos em cinco pessoas Trabalhando com as fibras naturais Aqui na Lagoa do Juara Então nós temos aqui os arquinhos Os acessórios Os cintos São os acessórios para a mulherada Para a mulherada aí se enfeitar Que elas adoram As carteiras Temos aqui bolsas Que usar do lado Temos chapéu de fibras naturais Chapéu de palha Cestas Baús também Que a gente está trabalhando Olha só Esse é um baú Um baú Que a gente trabalha com reciclagem também Que tem a Patrícia aqui Que trabalha A Patrícia aqui E ela trabalha com a reciclagem E reaproveitamento Vem com a Patrícia Patrícia é isso? Isso Bom dia Bom dia Tá feliz? Tô Bastante Que só o sorrisão dela Patrícia você também faz parte Desse hall de artesãs aqui? Exatamente É? E esse trabalho aí Vocês é Como é aquele baú ali? É um reciclado também? São reciclagens A gente trabalha com semente Com bijuterias Né? Bijuterias velhas O pessoal joga fora A gente reaproveita São tudo reciclado Então esse baú aqui já tá pronto Pra ser comercializado Exatamente Tá pronto pra ser comercializado Para as pessoas terem uma ideia de preço Ela já me falou de uma bolsa Um baú desse hoje Tá saindo por quanto aqui? Esse tá em média 80 reais Aí galera Você vê que o preço é bom 80 reais Um baú muito bem produzido Muito bem trabalhado As caixinhas de semente também As caixinhas de semente Isso aqui é o que? Bucha vegetal É colhida aqui no meu quintal A gente planta A gente colhe Limpa E faz as bonequinhas Pra enfeite Olha só Vamos mostrar as bonequinhas Aqui ó De bucha vegetal Olha só aqui Como é que eles são criativos É muito o trabalho Aqui são mais caixinhas também Né? Também que é o trabalho Também da cabrinha Então aqui ela diversifica Conta boa Ela coloca palha Fibras Aqui tem a de coco Também que a gente aproveita No quintal da gente Então tudo que dá No nosso quintal A gente aproveita É uma transformação mesmo Transformação mesmo De verdade Eu tive na Recuperlist Não sei se vocês conhecem Aqui em Carapina Ah a Recuperlist Eu nunca visitei Nunca fui fazer Tem que ir com o pessoal De primeira qualidade Então Mas você e o seu grupo Que faz isso aí São quantas pessoas? Três Na verdade por enquanto Nós estamos em três Que tem ela também Que faz os crochê Que estão ali Os vidros de crochê Ah nós vamos passar lá Pra gente poder ver Então é o seguinte Parabéns a vocês São muitas das pessoas Que não conhecem E a gente está querendo Levar essas imagens A muitas pessoas Aqui da cidade Pra eles virem aqui E as portas estão abertas? Com certeza Muito abertas Bem recebidos aqui Nós vamos mostrar O sorriso no rosto E fazer de tudo Pra atender bem O nosso público Com certeza Parabéns Parabéns do Show do Gal Sucesso pra vocês Obrigada Qual é o seu nome? Neide Neide Tudo bem? Tudo bem Tá feliz? Muito É porque a gente está registrando aqui É da felicidade que vocês estão De receber uma casa dessa Com certeza Eu tenho que ficar feliz Porque isso aí vai ser uma ajuda Pra muita gente Então o prefeito Vidigal Tá de parabéns? Tá de parabéns A Seloma e tal? Também Aí a Seloma e tal galera Tá ligada a tudo isso aqui Do Juara Aqui do restaurante Tanto a caça Dos peixes E você que desenvolve esse artesanato De bordados? De crochê Crochê Vamos ver se ela mostra aqui os crochês Olha só Pega um aí pra gente ver Pra tá mostrando Olha só Isso aqui é um pote né? É um pote pra doces É um multiuso É um multiuso Ah muito bom Tudo que você achar melhor Escuta aí Vamos saber o seguinte Um pote desse Quanto é que o cidadão vai vir aqui E vai pagar num pote desse aqui? 25 reais Aí galera 25 reais É muito barato Que é muito bem trabalhado É uma coisa de primeira linha Pro resto da vida Pra você dar de presente Pra um amigo Pra tudo enquanto Venha pra cá Que é o centro de referência Do artesão aqui da Lagoa Juara Da Lagoa Juara Que fica em Jacaraípe